Olha que bonitinho, eu mostro uma informação que eu recebi no grupo e vou compartilhar para vocês, para quem trabalha com aplicativo ter um pouquinho de atenção. Olá, aí tem o nome da pessoa, eu risquei aqui né, você cancelou mais de 75% das viagens, que você acertou nos últimos 3 dias, apontando motivo de segurança para esses cancelamentos. Na Uber, o cancelamento é um direito tanto do motorista quanto do usuário, porém, o abuso desse recurso configura mau uso e violação das políticas e regras da plataforma, pois prejudica intencionalmente o seu funcionamento, afetando negativamente a experiência de toda a comunidade. Como você havia sido informado em diversas mensagens e comunicações enviadas anteriormente, a prática de usar excessivamente a opção de cancelamento por segurança, de forma indevida, também constitui abuso do recurso e prejudica principalmente os demais motoristas parceiros que poderiam ter recebido essas mesmas ofertas de viagens canceladas e com isso gerar mais ganhos. Com esse comportamento, é considerado má utilização da plataforma e representa a violação do código da comunidade Uber. Uber, a sua conta foi desativada permanentemente. Então, assim, isso aqui é um alerta para, se de repente, sua taxa de aceitação, no caso do cancelamento, estiver muito alta, tenha atenção para você não perder a conta, porque eu não sei ao certo se a pessoa consegue recorrer, mas pelo menos não vai ter a dor de cabeça. Obrigado. Obrigado.